Pessoal, bem-vindo aí, vou dar mais uma dica para vocês, uma dica aí para você que quer guardar arquivos aí Eu tenho os meus aqui no Mediafire, ok? Aqui em cima está, aqui está o www.mediafire.com, ok? Eu vou tirar esse arquivo, o meu Fire, para ele abrir aqui na página como ele vai abrir para você aqui, ó Está aqui, ok? Tá bom? Muito bem, ele vai abrir essa página aqui, se você não tem ainda o seu login aqui, você vai criá-lo, ok? E eu uso o Free, tá bom? Aqui, ó, Jet Start Free, ok? Você vai clicar nele aqui, e você vai então colocar essas informações Primeiro nome, outro nome, e-mail, criar uma senha e, ok? Criar o seu login, tá bom? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu já tenho o meu só para mostrar para vocês aí, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o login aqui, ó, login como eu já tenho Eu já vou colocar o meu login aqui, e a minha senha E... ok Muito bem Já estou aqui, veja que eu já estou logado Que à esquerda está meu nome aqui, ok? Eu posso usar o editar, tá bom? Usar meus... editar meu nome, aqui usar o... se eu tenho móvel, né? O telefone também, e fazer o logote Mas isso aqui, eu quero mostrar mais isso aqui para vocês, ok? Muito bem, aqui está minhas files, né? Ou seja, My Files E aqui, é... eu criei... Ahn... umas pastas, tá bom, pessoal? A criação de pastas é a seguinte É muito simples, você clica aqui, ó Nessa pastinha com mais E clica... clica... e coloca o nome aqui E ela vai logo aparecer aqui, tá bom? Eu não vou criar, porque não faz questão E aqui, você pode criar um texto, tá bom? Também um texto Aqui está minhas pastas, como eu falei para vocês Eu tenho meus sistemas aqui Aqui eu tenho... eu tenho... alguns arquivos Ok? Alguns arquivos Tá bom? E quando você quer... você vai mandar seus arquivos para lá Você vai clicar em upload Ou você vai... da web Né? Você vai pegar esse arquivo da web Ou do computador Eu vou mostrar do computador aqui para você Você vai clicar... for um computador E aqui ele vai abrir essa janela para você E você vai então... addfiles E aqui vai abrir então... A janela do meu computador, tá bom pessoal? Eu vou clicar aqui em imagens E vou clicar aqui numa imagem Vou pegar essa imagem aqui, ó Abrir... ok? E quando ele estiver aqui Eu simplesmente vou fazer um begin upload Para ele transferir então aqui Para o Mediafire o meu arquivo Ele vai fazer o processo aqui Veja que ele já está fazendo o processo aqui Ok? É uma imagem É só eu fazer para você aqui Para você ver então... É... como funciona Tá bom pessoal? Aí depois terminado Você clica em done E aqui veja que apareceu aqui, ó Aqui está ela Tá bom? É... quando você não quer mais o arquivo Basta marcá-lo aqui Tem as opções aqui, ok? Eu vou então mover ela para... Você pode mover ela aqui Mas eu vou... ou vê-la, né? Aqui, ó... Vim... se eu clicar aqui Ele vai aparecer na galeria aí Está abrindo a imagem Ok? Para mim então... Vai ver... para mim visualizá-la aqui Tá bom? Aqui, visualizei É... então eu vou marcá-la aqui E eu quero excluir Move to Thresh E... eu vou dar Yes Ok? Ele vai vir... se você quer ver Ele está aqui Tá bom? Eu já vou fazer a limpeza logo Aproveitar aqui Veja aqui então Está a minha lixeira E você clicando aqui Você marca todos eles Ou um a um, né? Pode marcar E... você pode restaurar ou deletar Eu vou deletar Ele vai fazer a pergunta E eu deletei então os arquivos Permanentemente, tá bom? Aqui se você quer entrar nas... Nas... Nas pastas Clica aqui Ok? Clica aqui Clica as pastas Aqui está meu nome Uma pasta, meu nome Ok? Veja aqui está os arquivos Tá bom? E esse aqui então É uma... É uma... Uma pequena... Eu tinha uma pequena dica Talvez vocês conheçam Se não conhecem Eu aconselho É muito bom Ok? E quando... Eu só vou fazer uma... Uma... Eu vou botar aqui então Para a gente fazer um... Um download para o computador Ao contrário Então você clica Sobre o arquivo Tá bom? Se você quer mandar por e-mail Vamos supor Você basta marcar isso aqui Para a pessoa lá Que você quer mandar o e-mail E copiar no e-mail lá Que quando a pessoa clicar no link Vai abrir diretamente Esse link aqui Tá bom? Digamos que você quer mandar esse arquivo aqui Ok? Você marca aqui Copia Eu vou abrir meu e-mail aqui então Para você ver Vou abrir meu e-mail Carregando e-mail É... Eu vou mandar para mim mesmo aqui Só que fazer a demonstração completa para você Colocar aqui como teste E vou adicionar aqui então O link que eu falei para vocês Então você mandou para a pessoa lá A pessoa vai abrir aqui Vai clicar o link aqui Tá bom? Veja, está o link aqui A pessoa lá então Vai clicar aqui Vai abrir o link Ela vai abrir esse link aqui Simplesmente então Ele vai clicar em Downloads Tá bom pessoal? Downloads Aqui ele clica aqui E vai fazer então Veja que já fez a seta aqui E vai baixar isso aqui Para o computador dele Tá bom pessoal? Então Esse aí então É o Mediafire Muito bom Aconselho vocês Quem tem arquivos Quem tem arquivos Se você cria algo E quer mandar É... Aí para os seus contatos Porque o que acontece O Google hoje Se você mandar um e-mail direto Google arquivos executáveis Dificilmente você consegue Então E tem muita gente também Que usa o Google O Google tem aí As ferramentas dele aí Ok? Também São poderosas Eu também até uso o Google Mas eu optei Mas eu optei Usar agora O Mediafire Tá bom pessoal? É muito bom Ok? Então essa é uma dica Que fica para vocês Espero que tenha gostado Se você já conhecia Tudo bem Se você não conhecia Então Dê uma olhadinha aí Faça um teste Você aí Tá bom? Um abraço Até o próximo Tchau